Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar desse pequeno, grande livro Como Gerenciar o Meu Tempo, de Ryan McRow, da Eden Publicações. Uma das coisas que a gente mais vê as pessoas reclamando é sobre a questão do tempo, né? As pessoas reclamam que não tem tempo para fazer as coisas. Você vê as pessoas constantemente reclamando que 24 horas não dá mais, enfim, para fazer tudo que precisam fazer. E aí a questão que surge quando a gente depara com isso é Houve alguma mudança nas questões temporais ou é porque, de alguma forma, nós não estamos sabendo fazer isso daqui? Olha só, que é o gerenciamento do tempo. A probabilidade, obviamente, é que a gente está falhando nessa questão de gerenciamento de tempo. E quando a gente pensa em um cristão lidando com isso, a coisa complica ainda mais porque, veja, nós temos na Escritura Sagrada orientações, princípios que governam a nossa vida e que, quando eles não são seguidos da maneira como a Bíblia traz, a gente acumula problema em cima de problema. E aí, nesse caso específico aqui, a gente vai acumular falta de tempo em cima de falta de tempo. Esse livro aqui, da Editora Eden, é um livretinho pequeno. A gente está falando aqui de 41 páginas. É um livro importantíssimo porque ele consegue trazer para a gente aqui uma reflexão sobre essa questão da organização do tempo, ordenanças, mandamentos bíblicos sobre como lidar com o tempo e incentivo, orientações práticas para que a gente consiga corrigir aonde nós estamos errando. Então, ele começa aqui falando sobre o que Paulo ensina na Escritura Sagrada sobre a administração do tempo. E o ponto de partida dele aqui é que administrar o tempo é o mesmo que administrar qualquer outra coisa. Ninguém é promovido para uma posição de administrador sem o conhecimento e experiências necessárias para qualificar ou para a gestão. Para utilizar bem o tempo como cristão, você deve primeiro saber o que significa ser cristão e deve ter a experiência de conhecer a Deus. E aí, veja, ele vai utilizar aqui, depois dessa noção, dessa noção da necessidade de conhecer a Deus, o exemplo de Éfeso, o contexto de Éfeso, da questão da glória do Deus triuno, que é o que a gente tem no capítulo 1 ali de Éfeso e tudo mais, que é a questão de Paulo, por exemplo, nos orientando a andar de modo digno do chamado da nossa vocação, que significa, então, viver na igreja, desenvolver hábitos de piedade pessoal, de maneira específica, estabelecer relacionamentos familiares sobre o modo do Evangelho. vai falar aqui, ainda dentro desse contexto de orientações da Carta aos Éfeso, sobre o Espírito Santo, que é o selo, é o penhor nos crentes, dessa herança que a gente recebe de Deus por meio do Pai. Ou seja, o ponto de partida dele, para falar sobre a administração do tempo, é o fato de que somos crentes. Ser crente em Jesus, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia já é por si só essa obrigação, essa orientação de ter um bom gerenciamento de tempo. E aí depois ele vai mais adiante aqui, ele traz uma frase que eu achei interessante, ele diz assim, olha, Os cristãos devem ser cuidadosos e cheios de propósito quanto ao uso do tempo. Tempo que não é planejado é tempo perdido. Se não levarmos conosco um senso, se não levarmos conosco um senso da preciosidade do tempo, não promoveremos o reino de Cristo, nem faremos bem uns aos outros. Interessante, né? Tempo que não é planejado é tempo perdido. E aí ele parte então depois para falar como Cristo redime nosso tempo e porque ele deve ser precioso para nós. Orientações aqui também sobre como remir o tempo, que é o ponto principal ali da carta aos Efésios. E aí eu quero citar mais uma vez aqui algo que chamou minha atenção. Eu até destaquei aqui, olha, quando eu estava lendo. Olha só que coisa interessante. O tempo deve ser precioso para nós. É algo que podemos gastar, mas nunca repor. Quando gastamos nosso dinheiro, voltamos a trabalhar e ganhamos mais. Colocamos parte dele em contas bancárias e investimos certa parte para obter juros. No entanto, com relação ao tempo, o Senhor nos deu uma quantia fixa e mutável para investirmos. O que gastamos se vai para nunca mais voltar. Gastamos parte dessa quantia a cada segundo de nossos dias. Isso não devia fazer com que você refletisse cuidadosamente em como usa seu tempo? Ganhamos juros sobre essa valiosa mercadoria, utilizando os talentos que o Senhor confiou a nós com o objetivo de ouvi-lo dizer muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E aí vai trazer, olha, o que significa isso para a minha vida? Orientações de como ser intencional no uso do tempo. Aprendendo a priorizar projetos. Aprendendo a combinar projetos quando for possível. Evitar agendar coisas demais no seu dia a dia. É o que eu comecei falando, então. Será que é porque o tempo está sendo quando está diferente ou porque a gente está acumulando trabalho em cima de trabalho? Aprendendo a aproveitar o trabalho de hoje. Guardar o domingo. Isso daqui também são orientações fascinantes, porque às vezes a gente acha que o dia do Senhor é uma coisa que pode ser negligenciado, né? É o dia que a gente tira simplesmente para descansar, para fazer as nossas atividades, para divertir e tudo mais. E ele apresenta aqui que não ter uma observância do domingo de acordo com o que a Bíblia diz é também um... é pecado, obviamente. E é também... implica também em não gerenciar bem o tempo, porque você está utilizando o tempo de Deus para você e para outras coisas, né? Ele fala aqui, olha, sempre priorizar a família. Não precisa nem comentar nada, né? Ele fala sobre arrepender-se e reagrupar-se, ou seja, quando você percebeu que a coisa está indo para um caminho errado, arrependa-se, reagrupe, comece de novo, né? Tem uma frase aqui também que chamou a atenção sobre perfeccionismo, que ele diz assim, olha, o que chamamos de perfeccionismo geralmente é uma forma de orgulho na qual queremos pensar bem de nós mesmos ou queremos que os outros pensem bem de nós. Interessante. Gente, ó, fascinante, tá? Aspectos práticos aí da vida, né? Vale muito a pena. Gostei bastante. Como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser adquirir, você comprando pelo nosso link, você contribui com o nosso canal, né? Você não paga nada mais por isso, contribui com o nosso canal. Excelente material aí da Éden Publicações. Tem feito um trabalho muito bacana, lançado materiais muito bons que ajudam nesse ponto de vista prático, né? Da vida cristã. Muito obrigado pelo envio. Fica aqui então a minha recomendação como gerenciar o meu tempo da Éden Publicações. Fica aqui. Tchau. Tchau. Tchau.